Precisa saber tocar violão para tocar guitarra? Não, não precisa. Você pode começar direto na guitarra e dá certo, sim. Fica tranquilo que não precisa treinar violão, pegar música de violão. Pode começar direto na guitarra. Mas se você quiser começar pelo violão, pegar as músicas que são mais fáceis, né? Pode fazer isso, sim. Pega lá no violão, pratica um pouco, depois você pode passar para a guitarra.